O boletim epidemiológico mostra a quinta queda só nesta semana de casos considerados ativos. Esse número, para quem ainda não sabe, são aquelas pessoas que se contaminam, sentem os sintomas, procuram hospital de campanha e após testadas, descobrem que estão infectadas com a Covid-19. Essas pessoas, por um prazo de cerca de 15 dias, são consideradas casos ativos. Elas precisam ficar em quarentena domiciliar e recebem orientações para que não passe a doença para outras pessoas. Na segunda-feira, os casos ativos eram de 469. Hoje, com uma queda de mais 29 casos nas últimas 24 horas, Sorriso possui 381 pessoas nesta fase da doença. Após passar o período de quarentena, elas vão para este outro quadro, a janela de curados, que nesta semana também teve saldo positivo e ultrapassou a casa dos 13 mil curados. casos confirmados, com mais 20 casos de quinta para hoje, registra 13.726 pessoas que foram contaminadas pela doença. A média de casos, desde segunda para hoje, por dia, são pelo menos 21 casos confirmados por dia nesta semana. Infelizmente, o número de internados ainda é preocupante, pois 19 pessoas estão em estado grave, pois estão em UTIs. Em enfermarias, 22 pacientes. Esses números não mudam desde quarta-feira. O suspeito segue baixo devido à testagem rápida, não é novidade, mas um profissional precisou ser afastado e há dois no total. O nosso vacinômetro também aponta que 82% das vacinas já foram aplicadas. Nós mostramos que a faixa etária de 65 anos já vieram recebendo também as vacinas. E uma nota importante, Larissa, para a gente falar. No estado, as filas por UTI zeraram. Este é o boletim referente ao dia de ontem, à tarde, que foi atualizado. E mostra aí zero pessoas na fila por UTIs na regulação do estado inteiro. Este é o número. Já houve mais de 200 pessoas na espera por uma vaga e hoje, felizmente, não há filas. Mas todo esse monte de números positivos que nós temos, praticamente mortes não tivemos também nessas últimas 48 horas. Houve duas mortes, sim, nessa semana. Mas, enfim, as pessoas acabaram relaxando na primeira onda quando nós mostramos esses números positivos. Números caindo, números sendo controlados, mais UTIs aqui no nosso município também, enfim, insumos sendo buscados. Tudo isso não deve ser motivo para que as pessoas relaxem as medidas. O que já está fazendo no comércio, o que você já está fazendo também, indo ao posto de gasolina, indo aos supermercados, indo nas farmácias, continue fazendo esses cuidados para que esses números, felizmente, se mantenham mais baixos ainda, tá bom? Com a imagem de Marcos Rafael e o reportagem de Ronaldo Garcia, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.